E aí, Bruna, na moda? Deus quiser. Tá estudando pra isso. Tá estudando pra isso. O que mais que a gente pode esperar dos próximos projetos desse ano? Eu tenho um projeto que é segredo ainda. Minha assessora vai me matar se eu vou contar. Eu quero criar um quadro no meu canal de Bruna Viaja. Eu quero ir em lugares que não são explorados, tipo, vou pra, sei lá, vou pra... Tunísia. Não, eu vou, tipo assim, eu vou num lugar vou pra Las Vegas, mas eu vou aonde o pessoal não vai, não é o ponto turístico pra mostrar o que aquela cidade tem também sem ser de ponto turístico, sabe? Explorar a culinária, essas coisas, eu quero isso é um projeto que tem pro... Coisas que os residentes só sabem, né? É, que as pessoas que vão pro turismo não exploram eu quero mostrar isso, sabe? Tem muita coisa legal, por exemplo, lá na parte de Brasília tem Pirinópolis, que eu nem conhecia que é uma cidadezinha do interior tipo ouro preto que dá pra você ir é tipo muito... Meio histórica, assim? É Aí eu tenho vontade de trazer isso pro canal, sabe? Ótimo E aí eu vou trazer porque eu acho muito legal trazer um conteúdo, assim Cultural, né? É Eu gosto disso Não parece, mas eu gosto Por que você acha que não parece? Ah, não é minha cara, não Assim Porque o pessoal me vê mais como a Bruna Menininha não sei o que que tem, sabe? E eu tô tentando mudar essa imagem de Bruna Menininha aqui Eu não acho que você tenha que se apegar a esses comentários, não De que as pessoas acham que você não liga pra coisas culturais que você é fútil ou esse tipo de coisa Eu não acho que você tenha que se apegar a isso porque você não é Mas o... Yasmin As pessoas falavam isso mas eu que, tipo não dava não é que eu dava liberdade mas eu que aceitava isso, sabe? Se vocês uma de vocês chegassem e me falassem assim Você não vai participar do meu podcast porque você não vai dar engajamento pra mim Aí eu ia ficar me sentindo super mal Cara, eu não vou Você ia aceitar? Isso Ia pegar essa informação e falar Ah, acho que eu não dou engajamento É Eu era assim, sabe? Eu era, tipo assim Eu não acreditava em mim E hoje você já tá com essa Depois da maternidade Foi Depois da maternidade a autoconfiança aumentou E você virou mais leoa, né? É até ruim falar sobre isso porque eu acho que é um assunto meio delicado de se falar publicamente, assim, sabe? Mas é Era muito ruim porque Sabe uma pessoa que não acreditava em si? Era eu Não acreditava mesmo Se fosse antes eu nunca ia me achar capaz de vir aqui sozinha participar aqui com vocês sozinha Não ia achar Você achava que você não ia render? É Não achava que eu era capaz disso, sabe? De fazer qualquer coisa sozinha Caramba, que legal que isso mudou na sua vida É, mas foi muita luta, viu? Muita terapia Muito frontalzinho Ainda é um Muita rivotrilha Ainda é, né? Você tá trabalhando isso? Tô Mas tem tudo pra ficar 100% aí É Mas eu quero Eu coloquei na minha cabeça que o primeiro lugar pra mim hoje é Deus segundo eu depois o meu filho Antes não, sabe? Antes eram as pessoas à minha volta depois o meu relacionamento depois o Lucas Aí se sobrasse a Bruna Vigésimo lugar Exato Caraca E aí isso, tipo fudeu muito meu relacionamento Desgastou muito porque a gente acabou depositando uma coisa tão grande ali dentro do relacionamento e é uma merda, sabe? Mas tá tudo certo? Graças a Deus Então tá bom Tchau A CIDADE NO BRASIL